E aí DJ, solta a sanfona mix, pra galera balançar geral, então vai! E aí DJ, solta a sanfona mix, pra galera balançar DJ, DJ aumenta o som, que eu tô pronto pra ensinar Eu tô pronto pra ensinar, solta a sanfona mix, pra galera agitar F-250 Suprema Já lançaram a do Cleo, também a do Titanic, agora eu tô lançando a sanfona mix DJ, aumenta o som, que eu tô pronto pra ensinar, solta a sanfona mix, pra galera balançar DJ, DJ aumenta o som, que eu tô pronto pra ensinar, solta a sanfona mix, pra galera agitar E aí DJ, solta a sanfona mix E aí DJ, solta a sanfona mix, pra galera agitar E aí DJ, solta a sanfona mix, pra galera agitar